Igor Produce, produzindo o melhor do Reggae Remix Pode me contar quais são seus medos, sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu queijo Posso descrever nas minhas letras, poemas, inspirado em nós dois Bem que daria um filme romance, talvez o que são Resultar em dramas ou traumas, por falta de ação Se eu te conheço bem, vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia o vilão, mantendo o suspense o que sente em coração Se encontrar estilhaço, pedaços de troço, o teu maior terror é me ver em outros braços Quer roteirizar, me falar o que eu não posso, prefiro me manter calado Mais uma exclusiva do Igor Produce Pode me contar quais são seus medos, sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu queijo Posso descrever nas minhas letras, poemas, inspirado em nós dois O melhor do reggae remix é com ele, Igor Produce